Música Da Frente Brasil de Juristas pela Democracia e do Projeto Brasil Nação, em conjunto com intelectuais, juristas, artistas nacionais e internacionais e um conjunto de lutadores sociais organizados pela Frente Brasil Popular, estamos reunidos nesta noite na capital do Rio Grande do Sul para manifestarmos o nosso compromisso de luta em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, para manifestarmos o nosso repúdio contra as perseguições, abusos e arbitrariedades cometidas por setores do Poder Judiciário contra a maior liderança popular do Brasil, Luiz Inácio Rula da Silva. Neste momento eu convido Francisco Marshall, representante do coletivo Prosperarte, para se pronunciar. Aproveito também para chamar Ana de Holanda e Dionara Fuentes, para já ficarem aqui perto do teclado e peço mais uma vez silêncio e a colaboração de todos. Por favor, marcham. Senhoras e senhores, os caros concidadãos e concidadãs, eu sou professor da URCS com muito orgulho. Aqui estão meus colegas com uma faixa em defesa da democracia e integro também o coletivo Prosperarte, que reúne cerca de 200 intelectuais, professores, artistas, jornalistas, produtores, todos, como vocês, muito preocupados com a degradação do Estado de Direito ocorrido desde o golpe de 2016, que solapa as bases para uma vida saudável, em que o pensamento frutifique, em que as relações sociais se desenvolvam, em que possamos nos realizar como civilização. Essa degradação do Estado de Direito tenta intimidar a nossa luta pela democracia e não consegue. reforça a nossa solidariedade, a nossa força de união, todos aqui presentes. Nós não queremos apenas uma república de janotas que fazem cumprir o rito do direito. Nós queremos uma república com democracia e soberania popular. na qual a história se realize como criação, como inteligência, como beleza, e não como farsa, como essa que hoje tenta se impor à nação brasileira. E não nos derrotarão, porque temos forças inabaláveis, imperecíveis, têm toda a razão para nos temer. Estão conosco a lucidez, a dignidade, a coragem, a verdade da história e a beleza da arte, que aqui brilhará na voz de Ana de Holanda. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou imensamente grata pela oportunidade de estar aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, e que todos nós estamos com o coração aqui apertado. E eu quero agradecer o convite que me foi feito pela Secretaria Nacional de Cultura do PT para ver aqui, dar o recado também da cultura. Acho que Márcio falou tudo, mas eu queria também, acho que eu fui reconhecida também por ter trabalhado nos dois governos, do presidente Lula e da presidenta Dilma. No caso, eu fui ministra da Cultura. E eu fico também, tenho que dizer que eu estou aqui como cidadã. Como cidadã, que como todos vocês, estou absolutamente pasma com essa possibilidade, como já fizeram com a presidenta Dilma, de ser condenada sem crime. E agora estão querendo também, sem nenhuma prova, sem crime, condenar não só o presidente Lula, como condenar a população brasileira, o cidadão, o eleitor brasileiro a não poder votar em quem quiser. Então, eu acho que essas manifestações, essa presença de todos nós é muito importante. E a cultura está sempre nessa juntos. Eu fui convidando, quando me convidaram, tenho que dar uma explicação, que me convidaram e me pediram uma música específica. A música é o tema dos Inconfidentes, que foi com letra, com versos, do romance da Inconfidência, da Cecília Meirelles, e com música que o Chico musicou. Realmente, eu fiquei um pouco assim, porque esse tema trata dos heróis da Inconfidência. Isso me veio imediatamente no jogo que temos de heróis na nossa história. Não só Tiradentes, mas vários outros. Temos o João Cândido, o Almirante Negro. Tivemos Getúlio, tivemos Django, tivemos, temos hoje ainda, pessoal, os trabalhadores rurais, que são massacrados, índios, massacrados, na ditadura também, pessoas que lutaram por alguma causa, lutaram pelo Brasil, lutaram pelos direitos, pelos brasileiros e por causas justas. Então, eu não queria cantar uma música só pelos heróis, porque eu me lembro sempre daquela frase, da peça, da peça Galileu Galilei, do Bertold Brecht, quando diz assim, infeliz da nação que necessita de heróis. No caso aqui, nós estamos, não queremos um herói, porque nós temos um líder. É o líder, o maior líder popular da história do Brasil. Pois é. Então, eu não vou cantar para um herói, eu vou cantar para um líder, mas eu vou fazer uma homenagem agora a todos os heróis conhecidos, e os milhares de heróis anônimos que o Brasil já teve. Então, está aí, o tema dos Inconfidentes, Cecília Mireles e Chico. Toda vez, com justo a gritar, o carro escova-me, que a obra está ficando fervor, que a obra não me deu matar. Que a obra está ficando fervor, que a obra não me deu matar. Foi trabalhar para todos e pediu que lhe aconteça. Aqui lhe saque e se fia, já nem o mais o conhece. Quando a desgraça é profunda, que a algo se compadece. Quando a desgraça é profunda, que a algo se compadece. Foi trabalhar para todos, mas, porém, quem trabalha, tem modificação e corta, nessas que senta batalha. Suas ações e seu nome, por onde a glória nos espalha, por onde a glória nos espalha, suas ações e seu nome, por onde a glória nos espalha, pelo a glória nos espalha. Por onde a glória nos espalha, por onde a glória dosоров. A gente falava e atrás da sorte corria, por aqui passava um homem e como o povo se guia, por aqui passava um homem e como o povo se guia, por aqui passava um homem e como o povo se guia, por aqui passava um homem e como o povo se guia, liberdade é que tarde nos prometia. Tudo fez que o justo grita, o carrasco vem calar, quem não presta fica vivo, quem é bom manda matar, quem não presta fica vivo, quem é bom manda matar, quem não presta fica vivo, quem é bom manda matar. Ok, dando seguimento, então gostaria de chamar os organizadores e os convidados para comporem aqui o palco, enquanto o pessoal vai tirando aqui, eu já vou chamando Eleonora de Lucena do projeto Brasil Nação, por favor, todos que eu falar, subam aqui para o palco. Benedito Tadeu César, Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, José Carlos Moreira da Silva Filho, Frente Brasil de Juristas pela Democracia, Mário Madureira, Frente Brasil de Juristas pela Democracia, Jorge Garcia, Frente Brasil de Juristas pela Democracia, Marcelo Lavener, Ex-Presidente Nacional da OAB, Celso Amorim, Ex-Ministro de Relações Exteriores, Margarida Lacambe Camargo, Professora de Direito Constitucional da UFRJ e Bolsista Produtividade em Pesquisa, CNPq. Tomás da Rosa Bustamante, Professor de Direito Constitucional da UFRJ e Bolsista Produtividade em Pesquisa, CNPq. Vanessa Chiari Gonçalves, Professora de Direito Penal da UFRJ. Carlos Mouras, Secretário Executivo da Comissão de Justiça e Paz da CNBB, representando a CNBB. Vanessa Chiari Gonçalves, Professora de Direito... Opa, já falei. Luiz Eduardo Soares, Antropólogo e Escritor. Magda Biavazki, Ex-Desembargadora do Trabalho. Luiz Gonzaga Beluso, Economista, Professor da Unicamp. Dom Humberto, Coordenador da Região Sul do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Juarez Cirino, Professor de Direito Penal e Criminologia da UFPR. Antônio Avelãs Nunes, Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal. Eugênio Aragão, Ex-Procurador-Geral da República, Ex-Ministro da Justiça. Jackson Zílio, Professor de Direito Penal e Criminologia. Tárcio Genro, Ex-Ministro da Justiça, Ex-Ministro da Educação. Gleisi Hoffman, Senadora, Presidenta Nacional do PT. Manuela Dávila, Deputada Estadual, Pré-Candidata à Presidência da República pelo PCdoB. Lindeberg Farias, Líder da Bancada do PT no Senado. Paulo Pimenta, Líder da Bancada do PT na Câmara dos Deputados. Miguel Rosseto, Pré-Candidato ao Governo do Rio Grande do Sul. Para sentar aqui. Vadi Damos, Deputado Federal do PT-RJ, Ex-Presidente da OAB. Paulo Teixeira, Deputado Federal do PT-SP. Giba Assis Brasil, Cineasta. Francisco Marshall, Prosperarte, Coletivo Prosperarte. Ana de Holanda, Ex-Ministro da Cultura. Márcio Augusto Paixão, Advogado Criminalista. Sérgio Graziano, Professor de Direito da URSS. Fernanda Braganato, Professora do Programa de Pós-Graduação Direito Unicinos. Jânia Saldanha, Professora de Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Eu chamo, neste momento, os organizadores para os seus pronunciamentos, Eleonora de Lucena, Benedito Tadeu César e José Carlos Moreira da Silva Filho. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui na minha cidade. Queria agradecer aos organizadores pelo convite de estar aqui. Vou falar rapidamente sobre o apoio do Projeto Brasil Nação a essa iniciativa. O Projeto Brasil Nação, rapidamente, para quem não conhece, é um grupo de pessoas que começou a se reunir em São Paulo há cerca de um ano. Reúne advogados, sociólogos, jornalistas, enfim, eu mesmo sou jornalista. Nos reunimos sob a liderança do ex-ministro Bresser Pereira e do ministro Celso Amorim. E, durante essas reuniões, nós chegamos a alguns consensos, pessoas muito diferentes se reunindo. E o consenso que nos uniu, e acho que nos une aqui também, é que o Brasil está sob ataque. O que nós estamos vivendo há um ano e meio, pouco mais, é um ataque. O Brasil, ao contrário de tempos anteriores, fazia uma... Desenvolvia um projeto independente, desenvolvia um projeto de distribuição de renda, de ascensão social inédito. O Brasil se movia no mundo com autonomia e sem prestar contas para Washington. O Brasil estava numa liderança mundial, se aliando com países outros que não, os países do norte. Enfim, o Brasil estava desenvolvendo tecnologia, o Brasil estava engateando vários projetos que dão futuro. Isso tudo não foi tolerado. Forças golpistas, como se sabe, se unificaram para derrubar uma presidente eleita democraticamente, fraudaram o processo democrático e instauraram um governo que, desde logo, se mostrou ilegítimo, antipopular, antidemocrático, antinacional. Então, nós nos reunimos durante vários meses, fizemos um manifesto que foi divulgado em abril do ano passado, e vimos, a partir dali, só a situação se agravar. Mais entrega de empresas, nós vimos o pré-sal, que eu acho que é central nesse ataque externo que nós estamos vivendo, quer dizer, a ideia de que o Brasil pudesse ter autonomia, não só na área petrolífera, mas na área de engenharia, na área de tecnologia, em várias outras áreas, que o pré-sal significa para o Brasil. Quer dizer, esse governo golpista tenta derrubar tudo, demolir o Brasil, acabar com esse projeto. Já em meados do ano passado, vimos que o ataque ao país significava também um ataque à democracia. Fizemos um segundo manifesto. Nesse manifesto, nós lembramos que a eleição presidencial é o auge da ideia da democracia no país como o Brasil. O voto popular, a soberania popular por meio do voto, não pode ser jamais descartada, vilipendiada, agredida da forma como ficou claro que isso estava sendo feito. As tentativas disso ficaram claras no decorrer dos meses. Fizemos um segundo manifesto pedindo eleições irrestritas, que todos pudessem participar, que as lideranças populares não fossem alijadas disso. No que nós vemos agora, nesse momento, é o coroamento do golpe, justamente tentando tirar do processo democrático, acabar com o processo democrático, na verdade é isso, tirando a sua liderança principal da disputa. Mas se a gente ficou muito apreensivo, ficou deprimido até em muitos momentos, eu acho que movimentos como esse, situações como essa que nós estamos vivendo aqui nessa sala, mostram que essa luta continua e que não está dada. Acho que a gente tem ainda um papel para desempenhar em defesa da democracia, e essa é a mensagem que o projeto Brasil Nação quer trazer aqui, junto nessa linha, nessa luta da democracia. Eu lembrei, quando cheguei aqui, que eu morei, eu nasci aqui na Demetrio Ribeiro, na rua aqui mais perto. E eu lembro que eu era muito pequena ainda, mas a minha mãe nos colocou embaixo da mesa, porque os aviões aqui da base aérea de Canoas iriam bombardear o Palácio do Governo. Era 61, e a campanha da legalidade estava nas ruas, e havia uma ameaça de golpe que foi barrada pelas pessoas nas ruas, aqui na Praça da Matriz, foram feitas barricadas, e o golpe foi barrado também pela participação popular. Eu acho que é o papel da população nesse momento, é mais do que essencial, então, eu acho que todos juntos estamos aqui para defender a democracia, e é isso, vamos juntos. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Benedito Tadeu César, sou representante do Comitê em Defesa da Democracia, do Estado Democrático e do Direito, um movimento apartidário, mas não antipartidário, que reúne intelectuais gaúchos, que foi constituído no início do ano 2016, no início da luta contra o processo. Esse é um julgamento da democracia brasileira, e é por isso que nós estamos reunidos aqui. Nós estamos reunidos em nome da democracia. Nós estamos reunidos para fazer lembrar aos três desembargadores que, no dia 24, daqui a dois dias, confirmarão ou não a sentença frágil, espúria do Juiz Moro, que os olhos do mundo estão voltados para eles nesse momento. Juristas de todas as partes do mundo já se manifestaram, e não são petistas, nem são eleitores do ex-presidente Lula, já se manifestaram, demonstrando a fragilidade da sentença. Nós estamos aqui reunidos para exercer o nosso direito de cidadania para exigir justiça. Eu acredito, e eu acredito que todos nós aqui queremos continuar acreditando na justiça brasileira. No entanto, se a justiça não for feita, nós teremos que buscar por outros meios, por outras formas de impressão, que ela seja reconstituída. Eu tenho certeza, para encerrar, que nós resistiremos. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, povo de luta. Eu aqui represento a Frente Brasil de Juristas pela Democracia, e quero dizer para vocês que desde que se iniciou esse processo golpista, com o impeachment fraudulento da presidenta Dilma Rousseff, começou a ocorrer em todo o país uma rede, começou a se formar cada vez mais forte entre juristas que não estão conformados com essa manipulação das instituições democráticas. No futuro, as pessoas... No futuro, as pessoas vão ter vergonha desse processo judicial que corre contra o ex-presidente Lula. Eu sei que existem muitos magistrados e magistradas, promotores e promotoras, procuradores e procuradoras, professores e professoras, as pessoas no meio jurídico que não concordam com esse absurdo que está sendo deflagrado contra o ex-presidente Lula e contra toda a sociedade. Eu sei que há uma resistência forte que muitas vezes se manifesta de uma maneira ainda não perceptível, mas sempre onde houver um poder arbitrário vai haver uma reação e vai haver uma resistência. E nós aqui somos a prova viva disso. É indispensável que todos nós possamos unir forças para sustentar a democracia. E foi a partir daí, então, desde que se começou esse processo do impeachment, que a Frente Brasil de Juristas pela Democracia se uniu e resolveu organizar uma série de eventos como o Tribunal Internacional pela Democracia no Brasil. foi protagonista em publicações decisivas, narrando praticamente em tempo real esse processo, como as coleções da resistência contra o golpe, como o livro comentando a sentença indefensável do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, organizando também eventos como esse. E esse evento, na minha opinião, tem um grande simbolismo, entre outros, que ele representa a união da força de três organizações da sociedade civil que lutam e que resistem em prol dos direitos democráticos que estão garantidos na Constituição de 1988. A Frente Brasil de Juristas tem a intenção, neste ano, de fundar a Associação Brasil de Juristas pela Democracia. Nós temos entidades de juristas que são corporativas, que têm os seus objetivos específicos nas mais diferentes áreas, mas nós não temos ainda, não tivemos ainda, uma organização nacional de juristas que tenham o claro compromisso de defesa das instituições democráticas no país. Para mim é uma honra representar essa iniciativa aqui, nesse evento de hoje, e em nome da Frente da Futura Associação, que terá seu seminário de fundação de 24 a 26 de maio deste ano, no Rio de Janeiro, eu quero agradecer de coração aos juristas e juristas, aos intelectuais, às personalidades que aceitaram o convite para estarem aqui hoje, e a todos vocês que aqui estão. Quero também, por fim, fazer uma referência importante. Amanhã, recebi a notícia há pouco, e acho que vale a pena divulgar entre vocês, vai ser lançado o Comitê de Servidores e Servidoras do Judiciário do Rio Grande do Sul. Em defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato. E eu vou terminar a minha fala fazendo a referência aos dois livros que estão sendo lançados aqui hoje, e que também serão lançados em outros atos ao longo desses dias importantes que estamos vivendo aqui em Porto Alegre. Um deles é a Enciclopédia do Golpe, volume 1, que traz verbetes de alguns dos nossos convidados aqui hoje, e de outros juristas também reconhecidos, nacional e internacionalmente, quero parabenizar aqui a iniciativa no nome do Wilson Ramos Filho, querido amigo, grande companheiro, bravo lutador em prol da democracia e do nosso direito de poder gozar dela livremente. Esse livro, então, está ali exposto também para que vocês possam adquiri-lo. E também tenho que fazer aqui a referência ao livro Falácias de Moro, do professor de Filosofia e Lógica. Euclides Manse, que veio diretamente de Curitiba para hoje à tarde em um ato simbólico junto com o nosso companheiro Mário Madureira, com a nossa companheira Júcia Mara Beltrame, protocolar no TRF4 para entregar em mãos aos três desembargadores que vão apreciar esse processo agora. E também ao presidente daquela corte, que já se tornou notório nas suas entrevistas dada à grande imprensa, o livro Falácias de Moro, que desconstrói qualquer tentativa de raciocínio lógico naquela decisão, mostrando que as conclusões se baseiam em premissas infundadas, se baseiem em verdades que não estão minimamente comprovadas, em falácias, que, portanto, carecem do mínimo de racionalidade e de sustentação. É uma denúncia muito clara. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos juntos. Obrigado. Ok, então, neste momento, eu passo a palavra para a jornalista Eleonora de Lucena, que vai fazer a leitura de mensagens que foram encaminhadas aqui para este evento por Fábio Konder Comparato, Paulo Sérgio Pinheiro e Raduan Nassar. Vou ler, então, a mensagem do Paulo Sérgio Pinheiro, ex-ministro da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, relator especial de direitos humanos da ONU, mensagem enviada desde Genebra. O julgamento de Porto Alegre é mais um capítulo do arremedo de julgamento do presidente Lula. O objetivo é promover a derrubada da candidatura Lula da eleição presidencial de 2018. Todo o processo contra Lula tem uma motivação política. E para que prova se o seu réu desde o começo já está condenado? A sentença do juiz Moro é um monumento de inação intelectual de 238 páginas constrangedoras tanto na redação quanto na acusação sem provas. Chifrim, se essa sentença pífia for confirmada em Porto Alegre, estará claro para o mundo que o arcaico sistema judicial brasileiro não tem condições de assegurar o devido processo legal e um julgamento equânime e justo para Lula. Digamos alto e forte, eleição sem Lula é uma fraude e presidente eleito sem competir com Lula não terá nenhuma legitimidade. Paulo Sérgio Pinheiro. Vou ler agora a declaração de Fábio Konder Comparato, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. do doutor Honoris Causa da Universidade de Coimbra. Diz professor Comparato. É deplorável, mas forçoso, reconhecer que nos cinco séculos de existência deste país, o povo brasileiro jamais teve o mínimo poder de mando, dobrando-se sempre a dominação de um grupo de oligarcas. Desde sempre, desde sempre, nos contentamos com ludibrios legais ou embustes constitucionais, mais ou menos grosseiros, para fingir que vivemos em um Estado de Direito. O último desses cambalachos, cujos autores mal puderam encobrir o caráter de golpe de Estado, ocorreu em 2016, com a substituição forçada da presidente Dilma Rousseff por Michel Temer e seus asseclas. O objetivo do ato, como ninguém foi capaz de esconder, consistiu em impedir a reiterada consagração pelo voto popular, pela primeira vez em nossa história, de um chefe de Estado não oriundo da camada oligárquica, mas da classe operária. Para a vergonha nossa, na consecução desse autêntico crime político, contribuíram os membros do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e das forças policiais, ostentando aos olhos do mundo a podridão completa do nosso organismo político. Não foi assim, sem razão, que o manifesto lançado em protesto contra a artimanha judicial montada para impedir a próxima candidatura de Lula à presidência da República já conta com mais de 100 mil assinaturas. 200 mil, não é? 199 mil. 199 mil. Vai ter mais de 200 mil quando acabar o ato. Então, retomando, não foi assim sem razão que o manifesto lançado em protesto contra a artimanha judicial montada para impedir a próxima candidatura de Lula à presidência já teve mais de 200 mil assinaturas de personalidades e instituições, não só do Brasil, mas dos mais diversos países do mundo. São Paulo, enfim, é o manifesto do professor Fábio comparado. E agora eu vou ler a mensagem do Raduana Assar, um escritor brasileiro que ganhou o maior título da língua portuguesa, o Prêmio Camões, o maior escritor brasileiro vivo. Diz Raduana Assar, Os desembargadores do Tribunal Regional da Quarta Região, TRF4, se confirmarem a injusta condenação do ex-presidente Lula pelos juízes da Operação Lava Jato, uns e outros terão de se haver um dia com a história. Não serão jamais absolvidos pela posteridade, serão justamente execrados. Quem viver verá. Raduana Assar. Já chegou a 200 mil assinaturas. Ok, vamos dar início então aos pronunciamentos. Eu chamo então para fazer uso da palavra Marcelo Lavener, ex-presidente nacional da OAB. Um abraço a todas e a todos que estão nesse momento mantendo acesa a chama na democracia. Em Curitiba, há algum tempo, quando foi o depoimento de Lula, nós ocupamos a cidade de Curitiba. Cada vez que nos agridem, aparecem mais companheiras e companheiros nossos para defender a nossa democracia, para defender a nossa Constituição, para defender a nossa história. Dizem que nós somos a favor da corrupção. Mentira! nós queremos o combate à corrupção dentro dos cânones legais. Dizem que nós somos contra o juiz Moro e o poder judiciário. Mentira! Nós apoiamos o poder judiciário quando ele age dentro da legislação e da sua competência. não apoiamos o poder judiciário não apoiamos o poder judiciário quando ele age acima dessa competência, violando os direitos, fazendo delações irregulares e, finalmente, rompendo com todo o aparato jurídico que custou muito para nós construirmos. Nós queremos que o Ministério Público atue, sim, mas atue dentro da sua legalidade e não promotores de justiça e procuradores midiáticos que fazem do powerpoint da sua convicção algo que supera as provas. Nós não queremos, portanto, também uma Polícia Federal que faz as suas ações primeiro avisando a Globo para que a Globo vá cobrir aqueles atos que ela pratica. Nós quer... Nós apoiamos o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal republicanos que sirvam ao país e não aos interesses golpistas que têm a cabeça e o bolso fora do país. Mas esses... Mas os protagonistas desta perseguição judiciária do Lula e de outros companheiros e companheiras nossas que se chama no termo americano inglês de lawfare que é usar a lei contra o adversário político para destruir e aniquilar o adversário político não nas urnas mas manipulando o poder judiciário que é exatamente a farsa que vai acontecer quarta-feira. Exatamente a fraude que está sendo feita neste país risco este processo ilegítimo que os juristas daqui e os juristas do mundo inteiro estão dizendo é ilegítimo é perverso é perseguição judicial e portanto nós temos que denunciar mas eles certamente terão a marca da história o label a mancha da fraude em suas desonradas biografias e eles saberão que estão errados e nós e nós aqui saberemos que estamos certos e que não abriremos da luta a luta companheiros e companheiras muito bem dando prosseguimento então chamo agora a palavra de Celso Amorim ex-ministro de relações exteriores bem boa tarde a todos aqui eu já falei uma vez já estou quase rouco aqui até cantamos um hino então rapidamente para dizer primeiro seguir as palavras de Eleonora Lucena que foi inspiradora do projeto Brasil Nação junto com naturalmente com a criação intelectual do hein bom vou tirar um título eleitoral aqui em Porto Alegre bom só para dizer a vocês porque ela se referiu ao manifesto que o manifesto isso merece uma salva de palmas já passou de 200 mil assinaturas e aqui não é não é coisa não é coisa que nós arrumamos não é o próprio o próprio algoritmo aqui da Schenz já está me dizendo ajude a chegar a 300 mil então eu acho que todo mundo aqui tem também esse interesse de mostrar que qual é a importância eu vou falar um pouquinho só sobre esse manifesto que eu já falei hoje sobre outros aspectos eu não vou aqui rivalizar com juristas que já demonstraram por A mais B que esse processo não tem nenhum cabimento hoje tem até uma entrevista de quatro juristas num jornal conservador todos eles dizendo que a sentença tem falhas que justificam a absolvição então eu não quero dois a um não eu quero três a zero contra eu processo a absolvição do presidente Lula e como alguém aqui mencionou eu vou eu não sou jurista eu sempre fui diletante eu não me considero nem jurista nem intelectual não sei porque que eu estou aqui hoje mas enfim eu sou um servidor do estado fui um servidor do estado mas estudei um pouco de democracia e lembro que o conceito básico da democracia que está em Rousseau é o conceito da soberania popular então qual é a pretensão a arrogância de um homem com base em falácias querer ir contra a opinião da grande maioria do povo brasileiro que considera o presidente Lula o maior presidente de todos os tempos não a arrogância não as falácias não as construções artificiais sim a soberania popular viva Lula viva o Brasil vamos dando seguimento então com Margarida Camargo o Brasil Ao meu, meu, meu mar! Lula, Lula, o seu, 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 professora de Direito Constitucional da UFRJ, por favor. Exato. Gente, boa noite a todas e a todos que estão aqui presentes, e todos também que nos escutam. É um prazer muito grande estar aqui, é uma honra e é uma obrigação. Eu, como professora de Direito, estudiosa do Direito, então, incorporando aqui um time que a gente pode chamar de juristas, somos pessoas, enfim, com dedicação a estudos, não temos o poder de deliberação, a gente não tem o poder de decisão, melhor dizendo, mas a gente tem algum poder de crítica que advém desses nossos esforços. Então, por mais que tenha sido reprisado várias vezes todos os problemas que essa sentença possui, eu acho que nunca é demais relembrar alguns pontos. E pretendo aqui falar rapidamente para vocês sobre o casuísmo e a falta de consistência dessa sentença. Como é que isso se apresenta? Uma decisão casuística é uma decisão que procura responsabilizar determinadas pessoas. Uma legislação casuística é aquela que procura condenar uma pessoa específica. E isso não é o direito, isso fere de morte o direito. Eu falo em leis porque estamos tratando aqui de normas de decisão, das decisões judiciais. O que ficar consagrado nessa decisão e também na manifestação da segunda instância é algo que vai servir como precedente e norma para a vida de todos nós. O que significa isso? Fala-se nessa sentença extremamente criativa num ato de ofício indeterminado. Eu sou servidora pública, como também o ministro Celso Amorim aqui falou, e estaria, enfim, ameaçada eventualmente por um ato de ofício indeterminado. O que é isso? Ninguém sabe. A indeterminação é algo que não nos permite falar sobre alguma coisa. Se a gente não pode falar sobre alguma coisa, essa coisa não existe. Então, como é que os servidores públicos vão viver sobre essa referência de um ato de ofício indeterminado e que possa vir a responsabilizar, a condenar a gente, sabe lá Deus, por quê? Outra questão que ressalta, assim, também aos olhos é a questão da propriedade. Uma sentença que se baseia numa ideia de propriedade, que fala uma propriedade atribuída. Ou seja, não é uma propriedade adquirida ou uma propriedade transferida, como o direito prevê. Uma propriedade atribuída. Atribuída por quem? Atribuída pelos réus confessos que prestaram depoimento e foram interrogados no processo. O Léo Pinheiro, o principal deles, é a espinha dorsal de uma decisão. Ele é correu, ele não precisa, não está comprometido em dizer a verdade. O juiz Sérgio Moro sabe disso e o falou claramente. E com base num réu confesso, no depoimento do que ele diz, que não tem compromisso com a verdade, uma sentença é dada. E uma propriedade atribuída, pasmem, pelos jornalistas. A sentença diz, em quatro momentos, ou em seis momentos especificamente, em vários dos itens, os itens 376, 412, 609 e 613, que a propriedade do apartamento do prédio do Guarujá foi atribuída por alguns jornalistas. E como ninguém desmentiu, o juiz resolveu entender que ele era proprietário. Então, são os jornalistas que, dependendo de que jornalista, de que veículo de comunicação, que atribuiu uma determinada propriedade. Que figura é essa de uma propriedade também atribuída? Ninguém sabe. Como é que a gente vai viver nesse sentido, quer dizer, com essas novidades, sem saber que tipos legais são esses, que podem vir a responsabilizar, condenar a todos nós. O juiz prolator da sentença de primeiro grau, ele é sabedor disso. E chega a dizer, no item 642 da sentença, para quem teve a pachorra de ler tudo isso, as 238 páginas, ele diz que se trata de depoimentos questionáveis, de criminosos confessos, que resolveram colaborar a fim de colher benefícios de redução de pena. Mas, continua dizendo o juiz, mas isso não significa que os depoimentos não possam ser verdadeiros. Ou seja, ele cria uma hipótese, uma hipótese, uma conjectura, e decide com base numa hipótese. Eu nunca vi isso. Acho que nenhum jurista, ninguém aqui presente, como é que alguém vai ser condenado com base numa hipótese. E aí está toda a fragilidade dessa sentença, toda a falta de solidez dessa sentença. O que significa isso, por sua vez? A injustiça dessa decisão. É uma decisão injusta, porque é uma decisão que não se baseia em provas, e sim numa conjectura. O direito é um sistema de garantias. O direito existe para proteger. O direito não existe para punir. Isso é um erro horroroso. A punição é consequência, não é objetivo. O objetivo é proteger. Esse punitivismo reverte por completo o direito. E são anos de regressão. São mais de 300 anos de retrocesso nesse sentido. Fale em mais de 300 anos, porque em 1679 foi dado o primeiro passo fundamental na Inglaterra com a criação do ato de Abascorpus, o Abascorpus Act. Justamente para proteger as pessoas contra prisões arbitrárias e prisões em desacordo com o devido processo legal. E agora a gente está retrocedendo há mais de 300 anos com essa atitude do Poder Judiciário, ainda que bastante localizado. Então, por fim, é uma sentença, cabe dizer, injusta, mas mais do que isso, porque é uma sentença duplamente injusta. Ela é injusta com o ex-presidente Lula e ela é injusta com o povo brasileiro. O povo brasileiro também está sendo condenado, também está sendo punido, está sendo cerceado na sua liberdade de escolher os seus governantes. Está sendo cerceado, ou pode vir a ser cerceado, esperamos que não, mas, enfim, pode vir a ser cerceado no seu direito de escolher os destinos do país, de escolher o Estado que se quer. Então, ainda é tempo de a gente reverter esse quadro. Temos que reverter esse quadro sob pena de sermos julgados pela história. A história vai nos julgar e a história é implacável. Muito bem. Obrigada. Dando continuidade, Tomás da Rosa Bustamante, professor de Direito Constitucional da UFMJ, bolsista, produtividade e em pesquisa do CNPq. Boa noite. Eu fiz um texto para poder falar só em cinco minutos. Todo juiz em uma democracia deveria estar ciente de um paradoxo que inevitavelmente circunda sua atividade. Por um lado, ao abraçar a magistratura, uma pessoa se investe de um poder que não é concedido a ninguém mais em uma sociedade democrática. Aos juízes e àqueles que lhe são subordinados, é licitamente concedido o direito de exercer a coerção e a força, mesmo em uma democracia. Por outro lado, apesar de ser reconhecido como o único autorizado a exercer a violência, o juiz deve conviver com a inevitável dúvida sobre sua legitimidade contra o judiciário pesa, invariavelmente, um ônus de argumentação, uma presunção de ilegitimidade de sua atuação, que só pode ser contornada de uma única maneira, por meio de uma atitude incondicional de respeito à lei e de uma justificação adequada para as suas decisões. É na lei que a decisão, qualquer decisão, de qualquer juiz, se justifica. A legitimidade de uma decisão não é atribuída ou concedida, mas conquistada por um exercício fiel e disciplinado da função jurisdicional que lhe foi confiada. Para exercer essa função, é necessária, antes de tudo, uma atitude de submissão, de vinculação à lei e de respeito às partes e aos direitos que cada uma delas titulariza no processo. O juiz Sérgio Moro provavelmente sabe dessas condicionantes sobre a autoridade judicial. sabe que a jurisdição só se legitima quando ela convive com a crítica, quando ela se apresenta como uma palavra falível decorrente de um juízo descomprometido e imparcial, uma busca pela verdade, não pela vingança. A Operação Lava Jato é a mais exitosa tentativa de quebrar essas barreiras legais e substituir essa forma de leitimação judicial, típica do Estado de Direito, por uma racionalidade alternativa. Ela foi construída partindo-se do princípio de que qualquer crítica aos métodos, às interpretações, aos juízos ou às condenações da Lava Jato é uma defesa da corrupção, sob a lógica de que as partes processuais não são sujeitos autônomos sobre os quais é necessário realizar um juízo imparcial, mas inimigos públicos que precisam ser derrotados. Criticar a Lava Jato é, nesse contexto, colocar-se sob a condição de cúmplice. Deixa eu sentar que eu estou um pouco nervoso, tá? Só pra quê? De um crime... Vamos lá. De um crime de lesa pátria é tornar-se parte da escória da sociedade, do grupo dos corruptos, dos petralhas, dos esquerdopatas, não é assim que eles nos chamam, que não têm moral e não precisam de qualquer julgamento para serem condenados. Cada crítica a uma decisão do Moro é recebida pelo magistrado como uma ofensa pessoal e reverberada pela mídia fascista como uma crítica à justiça, às instituições e à democracia. Melhor do que ninguém, Moro soube jogar com uma das armas mais poderosas do nosso tempo, o corporativismo da justiça, do MP e da Polícia Federal. Cada decisão individual do Moro era vendida como uma interpretação da Justiça Federal e cada crítica uma ofensa à independência da magistratura. Com a manipulação do corporativismo, Moro se transformou, Moro transformou qualquer crítica à combinação promíscua entre delação premiada e prisão cautelar, qualquer reserva à condução coercitiva, qualquer forma de garantismo ou presunção de inocência numa ofensa pessoal a toda a magistratura. Cada vez que se violava a legalidade, vinha uma nota oficial da Ajufes abominando qualquer forma de crítica à Lava Jato e ressaltando como todos os juízes federais do Brasil são todos Moro. Não toleram qualquer crítica a esse magistrado. Assim, toda a ilegalidade foi chancelada, avalizada, autorizada pela imprensa, pela Justiça Federal e pelo próprio STF. O mais grave ato em todo o processo de impeachment da presidenta da República eleita não proveio do Congresso Nacional. Proveio de Curitiba, quando Moro criminosamente assim eu fico mais nervoso ainda, né? Mas ele criminosamente divulga áudios de conversas privadas entre Lula e sua mulher, seus advogados e a presidenta da República. Utiliza-se uma conversa privada fora de contexto e irrelevante para fortalecer o contexto político e midiático para a consolidação do impeachment, do golpe. Moro se torna, então, o principal interessado na condenação de Lula. Passa a ser um jogo do tipo tudo ou nada, um duelo pessoal onde só pode restar um. Diante de seus seguidores entorpecidos pelo ódio, o juiz de Curitiba não pode absorver Lula sem condenar a si próprio. A nenhum, a nenhum de seus juízos ou pseudointerpretações do direito deve ser dado qualquer valor. Se a sentença é um mar de nulidades, uma montanha de falácias, um infinito de juízos desacompanhados de provas, como praticamente toda a intelectualidade brasileira reconhece, sejam os partidários ou até mesmo os adversários de Lula, é porque a estratégia de manipulação deu certo. Em um acórdão de inspiração autoritária, o TRF-4 expressamente reconheceu que as decisões da Lava Jato são, entre aspas, inéditas e não precisam respeitar as regras ordinárias da Constituição e da lei que definem o conteúdo do devido processo legal. Nas próximas horas, o Brasil tem a chance de reverter esse processo social corrosivo de destruição completa das instruções políticas e jurídicas que garantem o Estado de Direito em nosso país. Um processo que deveria ter sido abortado no julgamento do impeachment, exigindo-se a prática de um crime para uma condenação. É preciso repetir o que já foi incansavelmente dito. Não precisamos de heróis, nem muito menos de vingadores, mas de juízes imparciais. Muito obrigado. Muito bem. Antes de continuar, eu queria citar aqui a presença do governador Olívio Dutra. Também a presença... Queria citar também a presença de Maria do Rosário, Arlindo Chinaglia e Aldo Arantes do PCdoB. Dando continuidade, a próxima fala é da professora de Direito Penal da URGS, Vanessa Chiari Gonçalves. Uma boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite, na pessoa do José Carlos. Quero também cumprimentar a todos vocês que aqui estão, aos juristas, intelectuais aqui presentes. E são pessoas que eu respeito muitíssimo, tenho a maior admiração, incluindo o professor Juarez Cirino dos Santos, que me deu a honra de ser o meu orientador no doutorado. Doutorado que eu concluí em 2011 e escrevi sobre tortura e cultura policial no Brasil contemporâneo. Um tema que nos parece bastante comum, ainda não superado. Eu fiquei pensando que contribuição eu poderia trazer hoje aqui para vocês em menos de cinco minutos, portanto, assim como o colega que me antecedeu, eu fiz um textinho para poder cumprir o tempo. Em relação à sentença, eu tive a oportunidade de participar da obra Comentários a uma Sentença Anunciada, onde refiro que, com todo o respeito que eu tenho ao Poder Judiciário brasileiro, entendo que não há base probatória, de acordo com a leitura, da própria fundamentação do magistrado para a condenação do ex-presidente Lula. Onde não há provas, não pode haver certeza jurídica. Se não há certeza jurídica, há dúvida. E, havendo dúvida, a absolvição se impõe, de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Mas a situação é ainda mais inusitada, porque existem provas que inocentam o ex-presidente. Por isso, a minha sincera expectativa como cidadã é de que o ex-presidente Lula seja absolvido no julgamento que começa na próxima quarta-feira. Eu não posso deixar de dizer que existem problemas históricos no Brasil que nós não conseguimos resolver, tais como as abissais desigualdades sociais, a violência urbana, as condições carcerárias, as distorções do sistema de justiça criminal que vitimiza milhares de pessoas em condição de vulnerabilidade no país. Mas, desde que o impeachment de Dilma Rousseff começou a ser desenhado, nós que nos insurgimos contra as possíveis ameaças ao Estado Democrático de Direito, sofremos todo tipo de ataques, como se apoiássemos a corrupção. Desde então, vivenciamos a aprovação da PEC 55, o congelamento dos investimentos em saúde e educação por 20 anos, a reforma trabalhista sem um debate amplo com a sociedade brasileira, e que já produz despedidas em massa de trabalhadoras e de trabalhadoras, e isso tudo promovido por um governo que não foi eleito com essa diretriz. Eis a questão. De outro lado, recebemos apoio de juristas e de intelectuais do mundo inteiro, preocupados com os rumos da nossa democracia. O professor Avelas Nunes, que aqui está, é um exemplo disso. Se deslocou de Portugal até aqui para nos apoiar. nós que entendemos que a miséria humana, que as desigualdades, que a seletividade do sistema de justiça criminal, que o autoritarismo que insiste em se infiltrar nas nossas instituições democráticas precisam ser combatidos, nós precisamos começar a pensar não apenas numa frente nacional de juristas pela democracia, mas numa frente global de juristas pela democracia. Pessoas que assumam para si a causa do diálogo, do respeito, da justiça social e da humanidade. eu gostaria de encerrar essa breve participação citando um dos artistas brasileiros que eu mais admiro, que é o Milton Nascimento, quando diz a pulsação do mundo é o coração da gente. O coração do mundo é a pulsação da gente. Ninguém nos pode impor, meu irmão, o que é melhor para a gente. Obrigada. Dando continuidade, Carlos Moura, secretário executivo da Comissão de Justiça e Paz da CNBB. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Cumprimentos as organizações deste nosso encontro, que seria um encontro de juristas e de intelectuais, mas que é um encontro de todo o povo brasileiro, aqui representado por todos nós. E eu diria que há um aspecto muito singelo neste processado, mas verdadeiro e perigoso porque atribui-se a propriedade a alguém sem que inexista o documento próprio que é a escritura de compra e venda. Todos nós sabemos que proprietário é aquele que tem o título próprio. Procura-se um cartório e procura-se um tabelião onde essa escritura se encontra. Reflitamos também um pouco a respeito dos caminhos deste processado porque não há imparcialidade e é fundamental é da essência de um magistrado a imparcialidade. o julgamento consciencioso porque respeita a dignidade da pessoa e os direitos humanos. Daí a precisão e a necessidade da visão de Luiz Inácio Lula da Silva. Não fora isso é preciso ficarmos atentos para os perigos que esta condenação poderá representar porque determinará o impedimento para que Lula seja o candidato e esse país sem ele continuará na sua caminhada para o neoliberalismo. continuará retirando o apoio dos trabalhadores continuará perseguindo aqueles menos afortunados. E eu diria mais as universidades que estão mudando a sua cara incorporando por seus méritos se há as cotas mas por seus méritos também por sua inteligência negros e indígenas até então fora da universidade. No serviço público nos concursos de serviço para o serviço público negros e indígenas têm o direito de concorrer não na perspectiva de um auxílio ou de um apoio mas na confirmação e no reconhecimento daqueles que ajudaram a construir essa nacionalidade que ajudaram a fundar esse país e que dão a esse país a sua força o seu orgulho e o seu trabalho. meus amigos e minhas amigas democracia é participação popular democracia é a soberania nossa que estamos aqui e que se representa por intermédio da nossa participação nas urnas portanto se queremos um país livre um país autêntico e um governante voltado para as causas populares um governante que não se quedará aos rentistas um governante que não aceitará vender o país um governante voltado também para a América Latina e para a África continuemos nas ruas meus amigos e minhas amigas continuemos nas ruas nas ruas porque é das ruas que brilhará o sol da justiça capaz de ofuscar a mente retrógrada reacionária entreguista daqueles que no momento comanda o país muito obrigado alô queria registrar aqui presença de juristas dos juristas pela democracia do Ceará doutor Inocêncio Cho juiz aposentado doutora Elisângela Randin doutora Pauline Caula a palavra agora é de Luiz Eduardo Soares antropólogo e escritor boa noite a todas e todos eu vim do Rio de Janeiro prestar minha solidariedade ao movimento de defesa do presidente Lula ao movimento de resistência contra as violações dos direitos elementares contra as arbitrariedades de que Lula tem sido vítima e tantos outros eu lembro aqui o suicídio de Luiz Carlos Cancelier que demonstra que esse processo já fez vítimas mortais eu lembro o almirante Otto que continua em prisão domiciliar perseguido no final de sua vida depois de ter se tornado o grande herói da renovação das energias no Brasil a ponto de ser temido internacionalmente porque representava a afirmação da soberania eu tenho certeza que todos sabemos que o drama que nós estamos vivendo hoje que a democracia que o Estado Democrático de Direito vive hoje no Brasil é a extensão desdobramento corolário mais ou menos esperado do impeachment o golpe que conduziu ao poder em nome da luta contra a corrupção o comitê central do crime organizado cuja tarefa nós todos sabemos é de implementar uma agenda regressiva e obscurantista aquela que jamais poderia ser implementada por um governo eleito mesmo que fosse reacionário conservador e neoliberal e para concluir eu lembro a vocês que essa bela imagem aqui atrás essa linda foto foi tirada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro na minha universidade que enfrenta enfrenta um processo de destruição que é representativo do neoliberalismo que se infiltra que se afirma entre nós e eu diria a vocês que têm uma convicção pessoal depois de mais de 40 anos dedicado ao ativismo na área de direitos humanos e acompanhando o genocídio de jovens negros e pobres nas periferias e favelas do Brasil que o sistema de justiça criminal ressalvadas as honrosas exceções tem sido um fator de aprofundamento das desigualdades e intensificação do racismo no Brasil eu penso em Lula e nessa situação kafkiana absurda e surrealista que nós estamos vivendo e me lembro de uma cena que eu vivi pessoalmente quando trabalhava como secretário de Lindbergh Faria que era prefeito então de Nova Iguaçu uma cidade de um delegacia entre outros e nesse dia eu entrei no cárcere para conversar com os presos e um jovem negro de seus 20 e poucos anos me toca e me diz o senhor faz um favor para mim eu não tenho família eu não tenho contato o senhor poderia tentar descobrir por que eu estou aqui esse é um caso que parece pitoresco e anedótico mas é profundamente trágico porque as violações que nós estamos enfrentando agora e que estão conduzindo o Brasil ao abismo elas se tornaram o cotidiano rotineiro naturalizado pela sociedade brasileira ao longo desses anos todos e a minha convicção a minha convicção inspirada pelos anos de docência na UERJ que foi pioneira na política de cotas e na política afirmativa embaixador Celso Amorim e convivendo com essa mudança revolucionária extraordinária que significou para nós muito comovente para nós que atravessamos tantas décadas lá que é da chegada dos jovens negros à universidade mas isso não é possível isso não é possível na sociedade brasileira de quatro séculos de escravidão isso não é aceitável pela sociedade brasileira que tem dominado nos conduzido porque controlado o poder as elites brasileiras não podem conviver com a presença democrática dos negros na vida social na universidade e na cultura independentemente então das divergências todas que nós possamos ter e tantos de nós que não estamos aqui competir com o Lula ou o que seja esse é um momento de unidade em torno da defesa do Lula porque a tentativa de tirá-lo da competição essa intervenção do judiciário golpista no processo eleitoral é o reflexo da resistência mais conservadora e racista que marca a história brasileira obrigado antes de dar prosseguimento eu gostaria de convidar o Aldo Arantes do PCdoB para compor a mesa aqui a próxima fala é de Magda Biavaz que é desembargadora do trabalho é uma é uma grande satisfação voltar a Porto Alegre que me educou e me criou eu vivo em São Paulo eu agradeço essa possibilidade de estar aqui e verificar que Porto Alegre volta novamente a ser protagonista de uma nova história eu tenho cinco minutos e eu pensei muito qual a contribuição que eu poderia dar na condição de desembargadora aposentada Kátia quem foi rei sempre será a majestade não há ex-desembargador a desembargadora aposentada então eu sou uma desembargadora aposentada mas que não tenho aspiração adulte porque tenho raízes e história neste estado republicano eu estou nesta condição mas também eu estou aqui na condição que hoje eu me encontro de pesquisadora no Instituto da Economia da Unicamp onde eu pesquiso com os economistas o poder judiciário brasileiro com foco na justiça do trabalho então eu quis pensei qual seria a minha contribuição para esse momento tão importante que tanto me emociona poder conversar com vocês agora a partir dessa nova realidade e eu trouxe duas citações uma do Rei da Vela escrito na década de 30 na mesma década em que os gaúchos aliados aos mineiros e a outros tantos procuravam transformar este fazendão numa nação moderna o Rei da Vela foi escrito na década de 30 1933 por Oswald de Andrade e ele e a outra citação mais atual que eu trago para nós pensarmos um pouco o que está acontecendo é de José Saramago no prefácio que ele faz ao livro do Sebastião Salgado Terra fotógrafo artista de maior respeito no título da peça a palavra Vela significa foi escrito em 30 a palavra Vela significa agiotagem isto é empréstimo de dinheiro a juros extorsivos o protagonista Abelardo I é proprietário de uma firma de ajotagem a Abelardo e Abelardo aí ele diz assim foi reproduzido agora novamente por José Celso José Celso num ato emocionante em São Paulo onde eu vivo você sabe há um momento em que a burguesia abandona a sua velha máscara liberal declara-se cansada de carregar nos ombros os ideais de justiça da humanidade as conquistas da civilização e outras tantas besteiras organiza-se como classe policialmente e o outro a outra citação mais atual é a seguinte o Cristo do Corcovado desapareceu levou o Deus quando se retirou para a eternidade porque não tinha servido nada a pô-lo ali agora no lugar dele fala-se em colocar quatro enormes painéis virados as quatro direções do Brasil e do mundo e com grandes letras todos os panéis dizendo o mesmo um direito que respeite uma justiça que cumpra os tempos são duros este é tempo de partido em homenagem aos mineiros que nos ajudaram nesta caminhada de construção do Estado Social no Brasil este é tempo de partido é tempo de homens partidos a hora pressentida esmigalha-se em pó na rua os homens mas os homens pedem carne fogo sapatos as leis não bastam os lírios não nascem da lei meu nome é tumulto e escreve-se na pedra vive-se em tempos em que o capitalismo a la norte-americana no dizer de Beluso meu orientador atropela a democracia tempos em que tanto do ponto de vista prático como diz ele quanto ideológico e teórico as classes dominantes e dirigentes em escala mundial e no Brasil apostam e ganham no retrocesso no recuo das conquistas sociais e econômicas das classes subalternas nesse movimento diz Beluso não é de se admirar a corrosão das instituições republicanas a constante violação dos direitos sociais duramente conquistados depois do solapamento dos alicerces da ordem liberal burguesa do século XIX claro foram necessárias duas guerras mundiais nesse processo difunde-se cuidado cuidado difunde-se a ideia de que se trata de um movimento natural e irreversível em direção ao progresso e a realização da autonomia do indivíduo como se fosse uma coisa ahistórica mas isso são cantos de sereia a história confirma que tais ideias somente agem com toda sua força deletéria e destrutiva onde não há diques para contê-las e os diques são construídos na luta e aqui são expressões importantes desses diques esse movimento deletério resistido a ferro e fogo por nós brasileiros e por nossos dirigentes sobretudo de 2006 a 2014 esse movimento deletério encontra e chega no país e encontra um Brasil de jagunços em bandos encontram um Brasil de jagunços que metaforicamente no tribunal do sertão do julgamento do Zé Bebelo negam a modernização negam a republicanização e impedindo a existência do tribunal pasmem isso foi escrito também na década de 30 refugiam-se daqueles que querem a modernidade aonde? na fazenda dos tucanos isso está escrito com todas as letras no grande sertão esse movimento de um capitalismo hegemonizado pelos interesses das finanças e me lembro muito bem aqui o senador de Berg no impeachment da presidenta Dilma dizendo assim vocês querem enterrar Keynes então esse movimento deletério de um capitalismo hegemonizado pelos interesses das finanças chega no Brasil e encontra um Brasil arcaico na sua tessitura social encontra um Brasil de jagunços em bandos de elites escravocratas e de uma casa grande que não tolera que minimamente os da senzala entrem em igualdade mínima de condições o que eles querem sim é copular com a negrinha na rede a força a ferro e fogo esse movimento que chegou ao Brasil na década de 90 e provocou estragos brutais e foi negado pelas urnas novamente volta com a força deletéria e destrutiva e encontra agora condições materiais para se espraiar numa homenagem ao governador Olívio Dutra para se espraiar e se espraia essas elites escravocratas não tem projeto de Brasil e apresentam logo depois antes do impeachment a pinguela para o passado que a presidenta Dilma não quis aceitar depois do impeachment a PEC 55 já tratada aqui que é a emenda 95 que congela o gasto público por 20 anos em algo impensável no mundo inteiro mesmo nos países mais neoliberais e a seguir vem as reformas a reforma trabalhista que retrocede ao século XIX afirmando a supremacia das vontades iguais dos trabalhadores e dos patrões porque todos nasceram nus e todos são iguais portanto podem deliberar sim e escrever a norma ótima que vai reger harmonicamente as suas relações interpessoais e grupais e entre grupos essa reforma trabalhista foi aprovada apesar das resistências dos trabalhos ela foi aprovada e já mostra seus efeitos brutais a Oxfam acaba de publicar o seu último relatório já mostrando que nesse período a desigualdade aumentou assustadoramente assustadoramente no Brasil bem como aumentou o trabalho autônomo bem como aumentou a informalidade que nós conseguimos a duras penas buscar superar é um país em que a dualidade senhor escravo ainda não foi superada e que isso volta em meia aflora tornando vivo o refrão do Rapa a carne mais barata no mercado é a carne negra ou o camburão é um navio negreiro o julgamento do ex-presidente Lula assim como o impeachment inserem-se nesse cenário é o golpe do golpe para impedir para impedir que o maior líder vivo neste país apoiado pelas forças democráticas desta sociedade possa voltar a trilhar os caminhos desigualadores que foram abortados com o processo de impeachment é disso que se trata se trata da entrega do país se trata da entrega do pessoal se trata da entrega das nossas terras e do nosso espaço aéreo se trata do fim dos BRICS se trata de impedir que os negros participem das universidades se trata de reduzir o salário mínimo se trata de impedir que os trabalhadores tenham acesso aos bens da vida portanto é um projeto que está em curso e que necessita para se tornar cada vez mais eficaz que o presidente Lula não participe da eleição trata-se de retirar a força normativa da constituição de 1988 trata-se de impedir que o maior líder popular seja candidato a presidente em eleições livres invisível afronta a democracia e a soberania trata-se de entregar o que temos aos desígnios do mercado aos desejos insaciáveis de acumulação de riqueza abstrata que move o capitalismo sem peias trata-se como recentemente alertou a professora Ertha Dobler-Gemlin ex-ministra da justiça da república federal da alemanha em suma diz ela a confirmação da sentença não prejudicará apenas a credibilidade ou a eficácia do combate à corrupção mas revelará a inexistência do estado de direito no Brasil mas a encrenca a encrenca do TRF é grande desembargadora nós temos a questão do tempo a ficha cai se caçarem politicamente o Lula pela via judicial eles os desembargadores meus colegas se exporão à execração histórica nacional e internacional os homens pedem carne fogo sapato as leis não bastam há vozes enérgicas que querem explodir o tribunal que queremos não é um tribunal de jagunços e nem um tribunal de exceção e nós acreditamos que este tribunal na quarta-feira não será um tribunal de exceção sim porque eleição sem Lula é farsa mas eleição sem farsa é Lula lá ok então vamos dar seguimento eu queria antes de continuar chamar a deputada Manuela D'Ávila para compor aqui a mesa ela chegou agora próxima fala é do professor de direito penal e criminologia da Universidade Federal do Paraná Juarez Cirino eu quero dizer da minha satisfação da minha alegria em participar desse ato de juristas e intelectuais em defesa da democracia porque hoje defender a democracia no Brasil é defender Lula e inversamente defender Lula é defender a democracia no Brasil e por isso eu me sinto feliz de estar aqui com o povo em defesa do Lula e quero falar duas ou três coisas desse processo criminal que não é um processo criminal porque é um processo político mas começar a dizer que é isto é o povo nas ruas nas praças em atos públicos como este a grande a principal defesa de Lula contra a guerra judicial do Estado brasileiro somente o povo pode neutralizar ou reduzir a influência ideológica fascista da grande imprensa sobre juízes e tribunais brasileiros são as forças políticas e sindicais organizadas da sociedade que podem reduzir o arbítrio judicial nessa guerra contra Lula os processos judiciais contra Lula não são processos criminais são processos políticos disfarçados de processos criminais e por que não são processos criminais porque não existem fatos criminosos praticados por Lula existem hipóteses existem suposições idiosincráticas dos agentes da repressão sem provas concretas e por que que são processos políticos porque tem uma motivação político partidária da sua origem são instrumentos judiciais utilizados no país na luta pelo poder político na luta pelo poder do Estado através de prisões preventivas ilegais decretadas precisamente para acordos de delação premiada determinadas pela coação e pela tortura da prisão sem validade jurídica como aconteceu no processo do Lula luta pelo poder através de conduções coercitivas ilegais para interrogatórios sem recusa de comparecimento como aconteceu com o Lula interceptações telefônicas ilegais porque sem prova do fato que autoriza a interceptação sem indícios de autoria sem processo criminal instaurado como aconteceu com o Lula quebras de sigilo ilegais sem demonstração de ilícito ou da necessidade para investigação e agora nós temos essa condenação criminal no caso do Triplex igualmente sem prova absolutamente sem prova baseada no que eles chamam de indícios de prova indiciária prova indiciária que pode ser qualquer coisa mas não é prova criminal porque passa por cima da presunção de inocência e trabalha com a ideia de presunção de culpa e o que é que está por detrás desses processos criminais contra o Lula são as forças opressivas conservadoras os inimigos de classe racistas do capital financeiro nacional e internacional do latifúndio responsáveis pela estrutura econômica desigual no país e pelo sistema jurídico político fascista do Estado brasileiro são esses os que determinam a ação dos aparelhos repressivos do Estado através desse segmento conservador intolerante fascista da justiça esse segmento da justiça federal com o protagonismo político partidário do juiz Moro e esse segmento chamado força-tarefa do Ministério Público Federal o objetivo estratégico disso tudo é evidente é destruir a imagem de Lula na psicologia do povo é destruir a imagem de Lula no coração de cada um de vocês que estão presentes ou pelo menos neutralizar ou inviabilizar a sua candidatura para a presidência da República nas próximas eleições através de uma condenação em segundo grau e qual é a nossa resposta para isso tudo a nossa resposta para isso tudo é esta resposta é a multiplicação dos defensores do Lula cada um de nós somos defensores do Lula o povo é o grande defensor neste momento é o grande defensor do Lula são os milhares as centenas de milhares de pessoas das ruas os defensores do povo do Lula é a força do povo que pode proteger o Lula contra a violência ilegal desses processos criminais sem prova muito obrigado muito obrigada a próxima fala é do professor da faculdade de direito da universidade de coimbra portugal antónio nunes boa tarde a todos não sabia que tinha que falar aqui mas também me pergunto o que faço eu aqui numa reunião de juristas e intelectuais eu que não sou intelectual e não sou jurista sou formado em direito mas fui durante mais de 40 anos professor de economia política apesar disso eu vim agora dizem-me que tenho que falar bom então eu vou dizer-vos algumas coisas procurarem ser rápido dois pontos em primeiro lugar aproveitar a presença aqui do companheiro Celso Amorim para dizer que ele é um dos responsáveis pelo que está a acontecer ao Brasil não lhe atirem pedras porque eu quero coroá-lo de louros porque ele foi o rosto visível da política anti-imperialista dos governos do presidente Lula e a meu ver disse-o hoje aqui em nome do meu partido da parte da manhã digo agora aqui sou a minha responsabilidade de unicitar o cidadão para além dos jogos mesquinhos de interesses dentro da sociedade brasileira o que está em causa é um ataque do imperialismo ao Brasil potência que estava a emergir ao Brasil que se afirmava como um país soberano e independente o Brasil que disse claramente ao patrão americano e ao mundo quem manda na nossa política somos nós nós não somos lacaios de ninguém a certa altura alguns amigos me perguntavam mas o que deu agora ao Lula que até se foi meter com o Irão um país completamente isolado e eu respondi-lhe mais ou menos a todos eles desta maneira vocês não entenderam para mim é muito claro é a maneira mais evidente do Brasil dizer aos Estados Unidos e ao mundo que quem dita a política externa do Brasil é o Brasil e a verdade é que eu estava no Brasil quando veio cá a senhora Clinton secretária de Estado foi recebida por um ministro das relações exteriores do Brasil mas não foi recebida pelo presidente Lula na Europa nenhum secretário de Estado que vá a qualquer país deixa de ser recebido pelo primeiro ministro ou pelo presidente da República mas aqui o presidente Lula não a recebeu recebeu o seu homólogo ministro das relações exteriores e na televisão ela disse com uma cara de muito poucos amigos mas baixando a bolinha os nossos amigos brasileiros confiam na seriedade do Irão esperamos que eles não se enganem não se enganaram tiveram razão porque a Europa e o mundo acabaram por fazer um acordo com o Irão relativamente ao programa nuclear do Irão o que está a acontecer no Brasil tem aqui muito da sua origem porque o Brasil ganhou prestígio na Europa e no mundo algumas vezes me diziam aqui somos um país que estamos a crescer estamos a ganhar prestígio mas com um presidente operário pois o que eu vos quero dizer da minha janela europeia é que esse presidente operário prestigiou mais o Brasil do que o professor catedrático Fernando Henrique de Cardoso sempre que Lula ia à Europa eu via todos os dirigentes nas nossas televisões tratá-lo com respeito e levá-lo em conta ouvi-lo com atenção porque a cara do Lula não engana ninguém o Lula é a cara do povo brasileiro falava em nome do povo brasileiro e levou ao primeiro plano a luta contra a pobreza e contra a miséria porque ele sabe o que isso é e deu uma lição ao mundo e o mundo aprendeu muito porque a luta que tirou da miséria 40 milhões de brasileiros não é apenas uma vitória dos governos de Lula é uma vitória do Brasil e é uma vitória do mundo inteiro o Brasil ganhou no quadro dos BRICS uma posição de prestígio indiscutível e os BRICS não são um pequeno grupo de amigos nos BRICS está a China que um dia destes é a maior economia do mundo está a Índia que é o país mais populoso do mundo está a África do Sul que é um país fundamental no continente africano e está o Brasil e eles foram capazes de constituir um banco que se opõe ao Banco Mundial estavam a tomar medidas para compensar o Fundo Monetário Internacional e estavam a tratar de inventar um meio de pagamento internacional que substituísse o dólar nomeadamente no comércio de petróleo muita gente na Europa diz que o Saddam Hussein e o agora o meu parafuso não foi o presidente da Líbia o Kadhafi foram mortos depois de terem feito alguns fretes ao imperialismo exatamente porque estavam a trabalhar no mesmo sentido vender petróleo sem serem dólares estas são a meu ver razões fundamentais daquilo que está a acontecer no Brasil por isso o meu caro Celso Amorim assuma a sua responsabilidade uma última palavra para vos dizer o seguinte em sessões não como estas mas enfim um pouco de outro tipo em que participo no meu país explicando ou procurando explicar o que é o neoliberalismo o que é o imperialismo o que são as políticas da austeridade porque é que a constituição está do lado dos trabalhadores e os trabalhadores pagam as contas todas que não têm que pagar no fim dessas sessões muita gente me pergunta está bom a razão está do nosso lado e a constituição está do nosso lado mas se afinal tudo corre contra nós o que é que devemos fazer não é fácil responder a uma pergunta dessas e nas primeiras vezes eu demorava a responder nunca encontrei outra resposta que não esta cada um de nós tem que fazer a sua parte mas temos que nos convencer que o que falta aquilo que é sempre necessário aquilo que é fundamental é a luta das massas sem isso não há democracia sempre defendi e tenho escrito já o escrevi até a propósito da situação brasileira que é importante que as constituições consagrem todos os direitos que nós prezamos consagrem os direitos liberdades e garantias consagrem os direitos fundamentais dos trabalhadores mas as constituições não substituem a vida não substituem a luta de classes e muito menos fazem revoluções se nós se cansarmos à luz das constituições nunca chegamos a parte nenhuma as constituições como a democracia defendem-se nas ruas todos os dias porque senão elas não tornam efetivas os direitos que consagram é essa a mensagem que eu queria aqui deixar-vos neste dia de luta muito obrigado pela nossa atenção Obrigado vamos dando continuidade então queria registrar a presença da ex-ministra Ideli Salvat e do ex-procurador-geral do estado do Rio Grande do Sul Carlos Kuyper próxima fala é do professor de direito penal e criminologia da Universidade Federal do Paraná promotor de justiça do Ministério Público do estado do Paraná Jackson Zílio Boa tarde a todos um pouco injusto esse meu lugar de fala depois do meu professor professor Jorê Sirino e do Nuno Zavilan que é um um grande intelectual um grande professor e mas isso também pode fazer com que diminua um pouco o meu pessimismo ando um pouco desmotivado com as possibilidades de mudanças mas de qualquer forma algo nos une aqui e o que nos une é a resistência ao desmoronamento do estado democrático de direito essa é a melhor palavra porque tem um conteúdo bastante explicativo da destruição do estado democrático de direito e para nós professores de direito penal eu tenho que sempre dizer que agora tudo lugar que eu vou falo que sou professor não posso dizer que sou promotor porque há uma uma tentativa de cerceamento de posições políticas através de processos administrativos infundados que se deitam sobre juízes e promotores que resistem a essa essa destruição do estado democrático de direito e é muito triste ter que perceber essa destruição por nós que somos professores de direito penal porque o direito penal na verdade aqui é o responsável por tudo isso porque há um uso político descarado do direito penal não que o direito penal não seja utilizado também com os fins políticos quando criminaliza os atos da maioria da população ou das classes subalternas o problema agora é de outra ordem porque o uso político do direito penal é um uso político partidário o direito penal tem se voltado agora a criminalização especialmente de partidos políticos especialmente do PT e do seu líder maior através de uma lógica que é utilizada por todos os estados autoritários que é a lógica que tem um conteúdo bastante político bastante claro que é a lógica amigo e inimigo essa lógica de punição que não é nova no direito penal todos os estados autoritários utilizaram dela e o exemplo maior dessa forma de atuação que estrutura um direito penal de autor para punir inimigos ela se deu no estado alemão sobretudo pela filosofia do Karl Schmitt é sobre esse direito penal que nós precisamos resistir é sobre a consumção do estado de direito pelo estado de polícia no Brasil então é preciso resistir e essa união nossa contra não só contra a criminalização do Lula mas contra a criminalização das manifestações contra a criminalização das manifestações políticas para com isso poder resgatar os nossos valores democráticos foram destruídos especialmente depois da derrubada da nossa ex-presidente num processo evidentemente marcado de ilegalidades claro que essa resistência que pode se intensificar muito de maneira mais clara a partir de quarta-feira nos deixa um pouco preocupados até que ponto a que ponto poderemos chegar mas Marx falava mais ou menos algo importante de que às vezes é melhor um fim um fim com violência do que uma violência sem fim muito obrigado obrigada a gente segue então agora com ex-procurador geral da república e ex-ministro da justiça Eugênio Aragão Boa tarde está bom aqui não está bem estou conseguindo é eu estou assim impressionado que beleza isso aqui viu tanta gente de todas as idades motivadas nós não temos como perder com esse nível de organização somos muitos é muito bonito esse ato aqui realmente impressionante eu lamento ter chegado aqui atrasado que o voo atrasou mas estou aqui com vocês e realmente esses tempos que nós estamos passando são tempos complicados que realmente confundem muito a nossa cabeça é é um tempo em que um falso moralismo consegue transformar a perversão em virtude aquilo que nós vimos que aconteceu com Sérgio Cabral semana passada foi assustador que haja juízes que queiram se colocar no papel de um savonarola talvez não seja de espantar o problema maior é que o sistema do judiciário abriga esses savonarolas sem nenhuma resistência isso é muito mais grave é que essas pessoas como Marcelo Bretas como Sérgio Moro conseguem fazer o que fazem o poder judiciário se mantendo completamente inerte inerte em parte pela covardia inerte em parte pelo oportunismo se mistura covardia com oportunismo muitos mas muitos no judiciário hoje sabem que o que está a acontecer é extremamente grave mas não abrem a boca deixam acontecer porque tem medo de se expor o judiciário é um poder extremamente autoritário para fora extremamente autoritário para dentro ele é um poder piramidal em que quem está na ponta tem um poder imenso de admoestação de quem está na base mas o problema hoje não é estar somente na ponta está o problema também de que a base está largamente infestada por uma visão fascista da política condenando a política como um todo como se a política fosse coisa de bandidos porque o que o judiciário hoje faz não é criminalizar a fraude não é criminalizar o desvio é criminalizar o caixa um das campanhas eleitorais basta qualquer um ter recebido recursos lícitos declarados declarados a justiça eleitoral de construtoras civis que seu nome aparece na listagem policiais e não interessa se esse dinheiro foi declarado supõe-se supõe-se que a pessoa para receber esse dinheiro fez um monte de malandragens mas não há nenhuma prova de nada não há prova de absolutamente nada o ministério público hoje infelizmente eu falo aqui pelo ministério público federal do qual estou aposentado o ministério público infelizmente entrou na era da pós-verdade o ministério público ele cria um cenário um cenário que ele possa vender para a imprensa e num segundo momento trata de querer demonstrar esse cenário através de um jogo de quebra-cabeças em que cada elemento que eles não chamam nem sequer de prova elemento de convicção elemento de convicção se encaixe dentro da sua teoria prévia foi assim pela primeira vez que se fez com mensalão em que simplesmente se criou a ideia de uma organização criminosa o Estado que serviria para comprar parlamentares que votassem em proposições do governo quando na verdade o que estava ali infelizmente acontecer era a fragilização enorme da governança por conta de vamos dizer daquela grande diferença que existe entre os votos que o presidente Lula ganhou para ser presidente da república e a base parlamentar relativamente frágil que ele obteve por conta das práticas eleitorais não do PT as práticas eleitorais de caciques Brasil afora e para de alguma forma conseguir a sua governabilidade o PT teve que se coligar com partidos que não dividiam seu programa nem seus objetivos dividiam é a proximidade do poder com suas prebendas infelizmente foi isso que aconteceu e nós devemos aprender com essa lição esse golpe de 2016 é um golpe inteligente ele não é um golpe feito na base dos coturnos que pisem em cima de uma constituição é um golpe que para ser completado realizou um exame muito profundo das debilidades de nossa sociedade e de nosso estado foi um golpe oportunista nesse sentido se aproveitou de nossas fragilidades e quais são essas fragilidades principalmente um corporativismo de certas instituições as instituições judiciais que se alavancam vendendo a ideia de que elas são imprescindíveis para a moralização da coisa pública que se vendem como verdadeiros arautos da moralidade e fazem uso de suas gravíssimas funções para se manterem no topo da cadeia alimentar do serviço público infelizmente é isso é a nossa principal fragilidade a segunda fragilidade a dificuldade que nós temos na esquerda de comunicar porque a direita é dona de todos os meios de comunicação de massa e nós não conseguimos mexer nisso então foi incutido começou no mensalão mas foi contido sistematicamente no imaginário coletivo a ideia de que a esquerda é corrupta sistematicamente e muita gente que vive que se informa apenas por esses meios leia-se Rede Globo e os grandes jornais eles entraram nisso sem nenhuma visão crítica notícia de jornal não é para ser lida pelo seu valor de face toda notícia tem por trás dela uma história a história de por que que aquela notícia apareceu e se a gente não conhecer a história que está por trás da notícia nós estamos sendo engambelados infelizmente ninguém se esforça por entender o que está por trás da notícia mas engole aquela notícia como se aquilo lá fosse a absoluta realidade absoluta verdade é o que nós chamamos então de pós-verdade porque as pessoas não estão mais preocupadas no seu conteúdo é uma visão a partir de um argumento de autoridade se está no globo então é verdade é a autoridade que diz se é verdade ou não é verdade se a justiça federal disse que Lula praticou um crime ele praticou um crime não estão preocupados em ver que existe sim juízes que fazem política partidária e até quando esses juízes fazem política partidária descaradamente como é o caso do senhor Moro que fica nos seus convescotezinhos com Aécio Neves aparece com Dória mostrando claramente qual é sua posição política ele não tem vergonha de mostrá-la não tem vergonha de mostrar para ele isso aqui é permitido e como nesse momento você vê um juiz assumindo esse partidarismo de forma tão descarada sendo homenageado pela pela comunicação social a grande maioria da população uma boa parte da população entra e acha que isso é normal um juiz ser partidário acha normal um juiz determinar que um preso seja recambiado com algemas no tornozelo e algemas nos punhos e sendo que o próprio Supremo Tribunal Federal proibiu o uso de algemas a não ser nos casos estritamente necessários e ninguém abriu a boca cadê a presidente do Supremo Tribunal Federal cadê pra defender a súmula vinculante súmula vinculante que proíbe o uso de algemas e ficou por isso mesmo ah mas como é o Sérgio pode se fosse talvez outro não mas o Sérgio pode porque ele já foi diabolizado de uma forma tal pela imprensa e isso aqui é perfeitamente permitido nós estamos voltando infelizmente a uma prática das ordenações filipinas em que as pessoas eram levados carregados de baraço e pregão pelas ruas da vila e hoje a gente acha isso muito bonito essa exibição essa pornografia judicial pornografia infelizmente porque nós sabemos que o direito penal ele é invasivo mas o direito penal vamos dizer num estado democrático de direito ele tem que como disse Bauman ele tem que ser necessariamente ele tem que ser necessariamente tímido envergonhado ele não está ali para fazer uso do corpo de ninguém ele não simboliza ele não usa o corpo como troféu é um mecanismo burocrático pelo qual o estado se apropria do tempo de alguém é muito mais abstrato mas nós não somos capazes ainda de compreender isso e a gente ainda vê naquele que é perseguido criminalmente como um troféu que todo mundo pode enfim é a que todos podem mandar os seus ovos e seus tomates então nós estamos num momento realmente muito triste e dramático principalmente nossa história judiciária no Brasil é um professor cancelier é um símbolo desse tipo de comportamento da justiça hoje abusivo expositivo invasivo é infelizmente nós temos a consciência e isso talvez nos faça sofrer mais de que o uso está sendo feito de forma partidária por isso essa resistência hoje ela é fundamental é muito bom ver tanta gente aqui consciente resistindo contra essa deterioração da função jurisdicional do Estado agora para nos animar podemos dizer uma coisa a história não para aqui por mais que tentem frear a história ela continua ela continua ela continua através da luta de classes que não morrem é um processo contínuo e se a gente não ganha hoje se a gente não ganha amanhã uma hora nós ganharemos porque água mole em pedra dura tanto bate que um dia foi vou passar a palavra agora para o Benedito Tadeu Cesar que tem uma mensagem de um jurista italiano eu vou ler aqui a mensagem que o jurista Luiz de Ferraioli um dos mais eminentes criminalistas garantistas no mundo nos enviou para que fosse lida nesse ato quero expressar minhas preocupações sobre as formas com que o julgamento contra o ex-presidente do Brasil Lula da Silva foi criado e conduzido a impressão que esse processo desperta em extenso setor da cultura jurídica democrática italiana é aquela de uma ausência impressionante de imparcialidade por parte dos juízes e procuradores que o promoveram dificilmente explicável se não com a finalidade política de pôr fim ao processo de reformas que foi realizado no Brasil nos anos dos governos de Lula e Dilma Rousseff que retiraram da miséria 40 milhões de brasileiros esta ausência de imparcialidade favorecida pelo singular traço inquisitório do processo penal brasileiro que é a confusão entre o papel julgador e o papel de instrução que é papel próprio da acusação é confirmada por numerosos elementos um primeiro elemento é a campanha da mídia orquestrada desde o início do processo contra a figura de Lula e alimentada por um inaceitável protagonismo dos juízes os quais se pronunciaram inúmeras vezes abertamente e publicamente contra o ex-presidente Lula fora do âmbito dos processos contra o acusado desta forma manifestando contra ele uma hostilidade e um pré-julgamento que em qualquer lugar um outro que em qualquer um outro sistema teria justificado a rejeição dos magistrados um segundo sintoma da parcialidade dos magistrados foi ativa promoção por parte do juiz das relações premiadas e a tendenciosa petição de princípio na avaliação das provas geralmente assumidas como verdadeiras se de acordo com a acusação e como falsas sem contradição com as hipóteses acusatórias um terceiro fator de preocupação sobre a imparcialidade do processo é dado pela sua simultaneidade com o impeachment de sustentação jurídica muito duvidosa contra a presidente Dilma Rousseff que jurou a impressão que os dois procedimentos têm o significado político de uma única operação de restauração antidemocrática finalmente uma única razão de preocupação a respeito da ausência de imparcialidade do julgamento decorre da notícia reproduzida com concordância e naturalidade por muitos jornais brasileiros que os juízes teriam acelerado a celebração do processo de segunda instância em relação aos tempos habituais dos processos ordinários geralmente muito mais longos das impugnações ordinárias a fim de chegar à sentença de condenação definitiva o mais rapidamente possível impedindo dessa forma ao ex-presidente Lula ainda muito popular de candidatar-se nas próximas eleições presidenciais a minha esperança obviamente é que os desenvolvimentos sucessivos desse processo desmintam essas preocupações Roma 15 de janeiro de 2018 Luiz de Ferraioli Obrigada Bem nós temos só mais duas falas nesse ato de hoje eu passo a palavra agora para o senador Lidenberg Faria pessoal eu vou falar rápido porque a Glaze vai encerrar pessoal primeiro dizer uma coisa faz tempo que eu não vejo um ato uma plateia tão animada tão focada tem a ver com o momento histórico a gente sabe que nós vamos ter três dias que vão ficar marcados para a história para nós o peso ainda é maior porque nós estamos no Rio Grande do Sul não tem um estado do país onde a história tem um peso maior do que esse revolução de 30 Getúlio suicídio Getúlio João Goulart Leonel de Moura Brizola os governos do PT orçamento participativo Olívio Dutra Galo Missioneiro Tasso Gê mas hoje Glaze eu queria falar de uma pessoa que hoje dia 22 de janeiro faria 96 anos Leonel de Moura Brizola e Leonel de Moura Brizola Celso Amorim é Leonora porque não dá para não fazer um paralelo João Goulart era vice de Jânio Quadro se elegia em chapas separadas João Goulart estava na China Jânio renuncia as elites desse país não queriam deixar Jango assumir Brizola faz daqui uma cadeia da legalidade histórica 14 dias de resistência e não foi simples pessoal a aeronáutica mandou bombardear o palácio Piratini foram dias tensos a UNE de Aldo Arantes que era presidente da UNE trouxe sua sede e transferiu para cá a UNE fez isso hoje também trouxe sua sede para cá para o Rio Grande do Sul o que eu espero é que esses dias sejam dias que sejam regidos pela atmosfera daquela cadeia da ilegalidade e eu espero que daqui do Rio Grande do Sul a gente espalhe uma onda de lutas desse país em defesa da democracia mas Luiz o Brizola o Brizola também nos ensina em outras coisas a resistência e o enfrentamento à rede globo de televisão porque pessoal quando eu vejo o Temer aquele pessoal todo isso são figuras menores da história o golpe foi um golpe dado por uma burguesia por uma elite brasileira que nunca teve compromisso verdadeiro com a democracia se a gente teve um erro nos nossos governos foi subestimar isso subestimar a luta de classe se olhasse para a história a gente ia perceber desde o começo o que houve com Getúlio o suicídio do Getúlio foi uma resposta a um golpe já dado depois tentaram impedir Juscelino Kubitschek de assumir a presidência da república tentaram impedir Jango Brizola conseguiu na cadeia da legalidade apesar do Brizola ter ficado o pé da vida com Jango que aceitou o parlamentarismo depois o golpe de 64 eu estou falando tudo isso porque é uma elite primeiro que não tem compromisso democrático segundo uma elite que não tem projeto nacional completamente alinhada aos interesses norte-americanos um dia na história a gente vai entender direito o papel dos Estados Unidos nesse golpe com a presidenta Dilma o que eu sei é que quando o presidente Lula anuncia que o Brasil descobriu o pré-sal os Estados Unidos reativaram a quarta frota no Atlântico Sul e quem assistiu o filme do Snowden sabe que o Brasil foi mais espionado do que Rússia e China espionagem dirigida a presidenta Dilma e a Petrobras e agora eu vejo o pessoal da Lava Jato dizendo que devolveu um bilhão para a Petrobras a Petrobras decidiu agora pagar dez bilhões para investidores norte-americanos e está anistiando um trilhão às grandes petroleiras por fim é um elite escravocrata nós tivemos mais de trezentos anos de escravidão a cabeça é escravocrata deram o golpe para fazer a reforma trabalhista superexplorar os trabalhadores nunca aceitaram jovem negro filho trabalhador nas universidades vocês sabem eu quero finalizar o Lula foi lá no teatro Casa Grande no encontro com artistas intelectuais eu olhei para o Celso Amorim esse grande brasileiro que junto com o presidente Lula e o Gilberto Gil se tem uma coisa que me emocionou nesse período foi assistir um vídeo do Celso Amorim do Lula do Gilberto Gil na ilha de Gorré no Senegal o que era a ilha do Gorré? era um lugar onde passou 20 milhões de escravos lá tinha um portão portão do nunca mais quando os escravos saíam eles sabiam que nunca mais voltariam é de chorar quem for procurar na internet ninguém aguenta vê o presidente Lula fazendo discurso chorando pedindo perdão aos africanos pela escravidão que houve nesse país agora Celso eu encerro meu discurso eu encerro meu discurso mandando um recado daqui para a Rede Globo porque eles nos acompanham em todos os lugares tudo que a gente fala mas antes de mandar o recado eu queria pedir uma salva de palmas para o pessoal que está ocupando a Rede Globo no Rio de Janeiro no ato belíssimo o povo não é bobo abaixa a Rede Globo o povo não é bobo abaixa a Rede Globo o povo não é bobo abaixa a Rede Globo o povo não é bobo abaixa a Rede Globo o povo não é bobo Pois bem, o recado que eu quero dar é o seguinte. Os senhores passaram de qualquer limite em relação à irresponsabilidade. Tiraram uma presidenta honesta, colocaram o país numa crise em que é o povo mais pobre que está pagando a conta. Agora os senhores querem dobrar a aposta na irresponsabilidade? Querem transformar a eleição de 2018 numa fraude? Deixem de ser covardes. Acham candidato para disputar nas ruas contra o presidente Lula. Agora, agora, se eles quiserem ir por esse caminho, quiserem ir para o caminho de apostar na instabilidade do país, saibam eles, nós vamos estar prontos para lutar nas ruas defendendo a democracia brasileira. É por isso que eu fiz questão de defender a senadora Glaze essa semana. Porque se tem uma coisa que a Glaze nos dá orgulho, é que é uma presidente combativa para esses tempos que a gente está vivendo. E fiquei impressionado, Glaze, com a falta de visão da história deles. Quantos brasileiros morreram lutando pela liberdade e pela democracia nesse país? Foram muitos. E nós consideramos heróis. Eu fiz uma fala dizendo que o caminho, a saída não era pela vinha institucional só, tinha que ser pelas mobilizações de massa. Fiz um vídeo. Antigamente, quando eu fazia uma gravação, eu ficava esperando alguém do PSDB responder. Dessa vez foi um juiz, o juiz Brecht, que respondeu, não tem mais PSDB, é o Poder Judiciário. E respondeu dizendo o seguinte, Puxa, isso em citação, chamar para manifestação, não tem nada mais democrático que chamar para manifestação. E eu encerro dizendo isso. Eu acho que a gente tem que aprender com a história. Eu, sinceramente, não acredito só na vinha institucional. Eu não acho que a gente vai derrotar esse golpe ganhando uma liminazia na justiça. Eu não acho. Eu não acho que nós estamos no período de normalidade democrática que nós ficamos acostumados. Que era só disputar a eleição de quatro em quatro anos. Não. Quando eu olho para esse parlamento, eu encerro dizendo uma coisa. Eu estou convencido. A gente só vai derrotar o golpe, restaurar a democracia e garantir a candidatura do Lula apostando na luta de rua, nas mobilizações sociais, mobilização popular para garantir a democracia. Vamos em frente! Viva o Rio Grande do Sul! Viva Lula! Viva Lula! Viva Lula! Viva Lula! Viva Lula! Ok, ok, então, para finalizar esse ato, nós vamos ouvir a senadora e presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffman. Boa noite. Vocês não sabem como é bom estar aqui no meio dessa energia militante, dessa força, dessa disposição para a luta. Muito obrigada pela presença de cada um e cada uma de vocês. Sei que tem gente aqui que saiu de muito longe para estar aqui em Porto Alegre. E eu tenho muito orgulho de presidir um partido com tanta gente combativa, com tanta gente disposta à luta. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu queria fazer uma saudação e um agradecimento muito especial a todos os juristas intelectuais que estão aqui nesse palco, mas que também estão aqui à frente, sentados, e se dispuseram a vir aqui participar desse ato, dar a sua opinião, falar o que acham dos processos. Eu não tenho cansado de dizer aonde eu vou que eu fico muito orgulhosa de ter ao nosso lado o que há de melhor no direito brasileiro e no direito internacional. E me pergunto sempre, quando eu falo isso, onde estão os juristas que apoiam a sentença de Sérgio Moro? Onde estão? Cadê os textos, os debates, os seminários, as discussões? Eu só vejo defendendo a sentença de Sérgio Moro a Rede Globo, que defende e pende a condenação do Lula. O editorial dos grandes jornalões, os articulistas políticos do golpe. Quem apoiou o golpe, que não vejo lá no meio desses que apoiaram o golpe e defendem a sentença de Sérgio Moro, juristas, mas é quem apoiou o golpe que defende essa sentença. Essa sentença envergonha o Brasil juridicamente. Ela é desconstruída fora daqui. Eu fico pensando o desafio do TF4, dia 24. Como que eles vão julgar? Como eles vão fazer com essa sentença? Qual é a justificativa que vão ter para condenar um homem inocente? E é por isso, é exatamente por isso, que eu não canso de dizer que a única sentença, a única sentença que nós podemos aceitar é a absolvição do presidente Lula. Então, não é uma questão de expectativa, não é uma questão de querer ou de esperança, é uma questão de fato, do direito, de fato jurídico. Não pode, por tudo isso que os senhores nos expuseram aqui, e as senhoras também, muito bem exposto, não pode o TF4 condenar o presidente Lula, só tem uma saída que é a absolvição. E é essa absolvição que eu espero, sinceramente, que a gente veja no dia 24, porque aí nós teremos, pelo menos, uma parte do judiciário resgatando a justiça brasileira e dizendo que aqui pode-se, sim, julgar com isonomia, que aqui pode-se, sim, olhar o direito. Portanto, gente, o que nós estamos fazendo aqui é muito, muito, muito importante. Não tem a ver com pressionar ou não o tribunal. Não nos cabe pressionar. Cabe a eles olhar a lei, cabe a eles obedecer a Constituição. Mas cabe a nós chamar a atenção do mundo e chamar a atenção do Brasil que nós estamos na fase de um golpe continuado. E que, se nós não tivermos o direito efetivado no dia 24, nós precisamos lutar com mais garra, com mais anfinco, com mais força pelo nosso país. Nós estamos num momento decisório, decisório da jovem democracia brasileira. A nossa democracia é de 88. É da Constituição que nós fizemos com a participação popular depois da queda da ditadura. É dali que tem, é uma jovem democracia e ela precisa ser defendida. E ela começou a ser abalada no golpe da presidenta Dilma, quando rasgaram a Constituição e tiraram a presidenta. E nós alertávamos lá. Lembro Lindbergh também, senadora Vanessa, tantos outros senadores, quando estava já na fase final do Senado. Vocês vão colocar o Brasil numa crise institucional. Depois disso daqui, as coisas não vão ser normais. Vai ser ruim. Mas eles achavam que não. Que eles tinham tudo já controlado, que eles podiam fazer. Pois bem, rasgaram a Constituição. Depois de rasgar a Constituição, aprovaram uma emenda constitucional, a 95, que congelou as despesas sociais, principalmente do orçamento, porque não mexeu com juros, por 20 anos. Um absurdo, como já disseram aqui. Em nenhum outro país caberia isso. Mas essa emenda constitucional está trazendo para o país muitas dores. não está só diminuindo programas sociais, retirando o direito das pessoas. Ela está matando as pessoas. A febre amarela que nós temos no Brasil é uma vergonha e é consequência dessa emenda constitucional. Não ter vacina para a febre amarela? Porque não tem dinheiro no orçamento? E eu acho, e fico olhando, que autocrítica eles vão fazer? Nenhuma. Fica todo mundo calado. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. De nenhum setor. E o povo está morrendo nos postos de saúde. É isso que eles estão fazendo. Depois, vieram com a reforma trabalhista. Uma vergonha. Trabalho intermitente. nós vamos ter gente ganhando menos que o salário mínimo, coisa que foi proibida pela Constituição Federal. Nós estamos diminuindo a renda da nossa gente, precarizando o trabalho. A fome voltou no Brasil. Que vergonha. A fome voltou no Brasil. Nós já tínhamos conseguido subir um degrau na proteção social desse país. Nós retrocedemos. Eles estão matando gente. E ninguém fala nada da elite. Eu não vejo um articulista de jornal. Eu não vejo nenhum crítico que sempre critica as nossas movimentações falar um ar sobre isso. Esse governo de homens brancos e ricos que subiu ao poder, que dá um recado claro que não respeita a diversidade do nosso país, muito pelo contrário, governa por uma elite e governa com a cabeça conservadora, portanto, com suas práticas e incentivos, com suas práticas e condutas, incentiva a discriminação e a violência. Esse governo que dá guarida para discursos violentos, como faz o Bolsonaro, de matar, de armar a população, de dizer que bandido bom é bandido morto, entende como bandidos os pretos pobres das favelas brasileiras e da periferia brasileira. e, portanto, mata os nossos jovens, assim como entende e deixa sem nenhuma penalização um homem que faz apologia ao estupro. E aí eles falam em paz, aí eles falam em democracia. Para quem a paz e para quem a democracia? Não é para a imensa maioria do povo brasileiro. Pois bem, agora eles querem continuar tudo o que começaram. Querem fazer a reforma da Previdência, querem continuar gastando o orçamento só com eles, mas, para isso, eles não podem ter uma eleição livre e democrática. Talvez seria muito eles não fazerem a eleição, seria um impacto muito violento no mundo inteiro. Aí o que eles veem? Quando eles começam a perceber que o maior líder popular desse país, que foi representante do povo e que fez um governo popular, é de novo o preferido do povo, então é para cima desse líder que eles vão. E aí utilizam a Operação Lava Jato, que começou de uma forma, mas enveredou por outra. Sob a fala de combater a corrupção, essa Operação Lava Jato faz perseguição política. É verdade que atinge todos os partidos, mas atinge a esquerda de forma diferente. E ela foi dirigida desde o início. E ela é uma operação que não leva em consideração, como todos já disseram aqui, as bases legais. Muito pelo contrário, é uma operação que, por exemplo, se utiliza das delações premiadas, que são, na realidade, as confissões dos grandes empresários ricos desse país, dos executivos ricos, que entregam quem eles quiserem para ficarem livres, não terem pena. São criminosos, confesso, mas é sobre esses que a operação se baseia. E faz uma perseguição midiática, uma humilhação. É isso. Já condena antes, com a Rede Globo à frente, conduzindo o espetáculo. Eles são responsáveis por mortes, sim. Eles são responsáveis pela morte do cancelier, e eles são responsáveis pela morte da dona Marisa. E eles vão ter que responder à história. Portanto, companheiros, nós estamos numa encruzilhada. Nós acumulamos força até aqui, desde o golpe. É verdade que lá nós resistimos, mas nós não tínhamos a força política, popular de apoio que nós temos hoje, porque as pessoas ainda não entendiam o que estava acontecendo. Elas ainda não tinham sentido, no seu cotidiano, o efeito daquilo que nós lá atrás já denunciávamos. Mas elas foram vendo para que serviu o golpe. Hoje, a gente tem acúmulo de força política. E esse acúmulo de força política é constante. Por isso, nós temos a responsabilidade de direcionar essa força política para romper com esse processo golpista. A história não vai nos perdoar. se nós, aqui, progressistas, democratas, de esquerda, nos calarmos ou ficarmos mansos. Nós temos que ir para a rua e mostrar, a partir da mobilização de Porto Alegre, que a partir de agora, nós não ficaremos quietos, nós não aceitaremos e será luta todos os dias. Todos os dias. Nós vamos fazer luta. não pensem em eles, não pensem em eles, porque somos pacíficos que seremos passivos, porque somos pacíficos que seremos manso. Nós estamos lutando pela democracia, nós estamos lutando pelo presidente Lula, mas, sobretudo, nós estamos lutando pela maioria do povo desse país. Essa é a nossa responsabilidade. Vai ter luta, muita luta! Obrigada pela presença de todos. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.